Che 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 no che 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 no Che 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 no peace Che 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 no che 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 no Então puxa a vinheta pro Cheir no peace em parte 3 Então bora pra Cheir no peace em parte 3 Mas eu quero que vocês me digam qual foi a Mel ser referencia no comentário Terceira e última parte da nossa série Xerno Piercens Dessa vez Sempre com um toque de música Não pensem que por ser E eu esquecendo de novo o microfone Devia estar lá longe o som É só o início, gente Agora podemos ir Como eu vinha dizendo Não pensem que por ser os últimos Três dessa série Vão ser mais de boa Nunca serão Nunca serão Nunca Então vamos para o sétimo da lista Tenho certeza de que alguns de vocês Já ouviram falar de Surface Piercing, não é mesmo? Ué, Surface é Xerno? Não Assim como nem todo piercing comum É Xerno Piercing também Tá mutirando? Mas como qualquer modificação corporal Precisamos em primeiro lugar Analisar a anatomia Toda natural, eu sou bonita pra caramba Se a joia do Surface é reta É pra ser colocada numa anatomia reta Pode ser local com muita movimentação? Não Aí a galera vem e coloca aqui Ué, mas não tá reta? Manda essa pessoa sentar Manda ela fazer um exercício Manda ela baixar pra botar uma calça Eu tô passada, chocada Dei vários exemplos Porque tá bom Se você é magrinho Com um corpinho chapadão Não vai dobrar quando você sentar Mas em algum momento vai Quando você fizer qualquer outra coisa Lervando com esse assunto Se é que eu fico Punto da minha Punto da minha cara Então é nesses momentos Que pronto Já apertou a porcaria toda Ele tá desesperado pra sair Empurrado Sendo segurado Só por três camadas Da sua pele As três camadas Da sua pele Só tem três camadas O que eu quis dizer É que não tem cartilagem É só pele Então já é mais fácil Dei ser despedido E aí você fica pressionando Desculpa Me emocionei Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Então você acha Que isso vai durar, gente? Pelo amor de Deus Para de venta-morda Eu sei que isso parece Coisa de velho Mas é o seu corpo É a sua saúde Imagina rasgar a barriga Não é a sua barriga, né? Isso foi só um exemplo Então vamos continuar Na vibe do SirFace Pro nosso próximo xerno, tá? Deus me defenderai Quem aí já se deparou Com essa foto aqui? Clavícula e movimento Significam praticamente A mesma coisa Mexer o braço Ela tá mexendo Mexer o pescoço Ela tá mexendo Gente, só não Tá pedindo pra se rasgar todo Nathalie Se você estiver assistindo É É pra você esse vídeo E pra fechar essa série De loucurinhas dos seres humanos Vem a nossa vontade louca De sermos seres mágicos Frase mais geek Impossível, né? Enfim As orelhas de elfo Só com cirurgia, né? Não tenta fazer essa doideira De juntar as duas pontas Da tua orelha Com uma joia Pelo amor de Deus Enfim Eu tô de saco cheio Seu corpo será literalmente Apertado Por uma pressão absurda Tentando se deformar Entre inflamações Atrás de inflamações Podendo chegar a um ponto Totalmente diferente Do que você espera De uma orelha de elfa E toda machucada Só não Quer fazer algo diferente? Bora fazer um projeto, pô Faço projetos auriculares Faciais, nasais Incríveis Eu e muitos bodypieces Maravilhosos por aí Dos quais até peguei Algumas fotinhas Emprestadas Vou deixar os links deles aqui Na legenda Hora do show, porra! Pra quem não for do RJ Ou não puder esperar Eu ia ter cidade de vocês Procurem bem os profissionais Tenham seu próprio estilo Mas sem se colocar em risco Pra isso, né? Não quer fazer nenhum piscim comigo Mas quer ser um profissional da área? O piscim que deu certo Tem cursos presenciais Que você pode se inscrever Por esse WhatsApp na tela Ou se você morar muito longe A gente tem todos esses online Na plataforma da Hotmart E os links também estão na legenda Aqui embaixo Quer saber mais notícias Sobre o canal? Se inscreve aqui embaixo E pode também, ó Seguir todas as nossas redes sociais Tem conteúdo abenço E você sabia E eu também canto Nesse canal eu falo tudo sobre Body Pacing Seguro A minha carreira musical E transexualidade E assuntos LGBTQIA Mas também Pra saber mais sobre os meus lançamentos musicais Temos todas essas redes sociais Faz a compressa E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo